Oi, tudo bom pessoal? Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na casa de uma amiga, no ateliê da Clara Marinho. Obrigada Marinho. Eu não estou conseguindo falar, a Maria está me ajudando. E a gente está aproveitando que está aqui na casa dela, que tem muitas plantas, né Maria? Tem. Então a gente vai coletar algumas folhas para fazer ecoprint. Parece que estamos dentro de uma chácara. Então vamos lá conhecer o ateliê da Clara? Então agora eu vou mostrar um pouquinho do ateliê, os trabalhos da Clara. Assim. E esse quadro aqui é da Maria Marinho? Esse é da Maria. Não é meu. Ah é? Aquele lá não é, aquele da Ingrid. É que a gente trocava quadro uma com a outra, sabe? Sim. O resto é tudo dos meus aqui. É um ateliê bem colorido. Eu sou muito colorida até. Às vezes eu penso... Que legal, né? É muito legal. Não vou colorir tanto, mas não adianta. Esse ateliê é cheio de obras de arte, né? É. Muito legal. Agora a Clara está coletando algumas folhas para a gente fazer ecoprint. Essas folhas são de que, Clara? É a mexeira. A mexeira? É. A mexeira é boa para fazer tingimento. Eu acho que vai dar certo para fazer o ecoprint. Parece que estamos dentro de uma chácara. De tanta árvore e de tantas plantas que tem aqui. Quem dá? Samambaia. Fica bonita para o samambaia. Olha! A Clara pegou umas folhas de samambaia para a gente. Aqui tem umas folhas de pitanga preta. É pitanga preta, né, Clara? É. Tem aqui o pé de pitanga. Pé escudo. Do cachorrinho. Cadê? É o Netuno. É o Netuno. Netuno. Vem. É, Netuno. Parece que estamos no interior. É, é. Lanterna japonesa que ela chama. Então, vamos experimentar para ver se dá certo no ecoprint, né? Estou falando ecoprint, mas é o mesmo que impressão botânica. Oi, gente! Nós estamos aqui em casa, então. Nós somos na casa da nossa amiga Clara. E nós passamos uma tarde muito agradável. Tomamos um lanchinho e coletamos algumas plantas. Então, para quem não me conhece, meu nome é Alice Ocote. Eu já estou aqui de novo com a minha amiga Maria Maller. Oi, tudo bem, pessoal? Como a Alice falou, estamos já com um material para fazer a impressão botânica. Material fresquinho, um pouco mais seco também. Tudo vai funcionar para esse lindo trabalho que vamos fazer. Então, vamos fazer a impressão botânica. Os materiais que nós vamos usar hoje são esses. Lenços de seda. Alômen de potássio. Sulfato de ferro. Folhas. Tem folhas aqui de samambaia, pitanga. Colocada. Nós vamos usar também cascas de cebola. Barbante. Pode ser também tiras de tecido. No lugar do barbante. As luvas, que são importantes porque nós vamos mexer com mordentes. E também um plástico. Vou usar esse celofane. Então, primeiro eu vou preparar um mordente nessa bacia. Eu vou colocar um pouquinho só do sulfato de ferro. Só um pouquinho mesmo. O volume eu vou colocar um pouco mais. Vou colocar uma colher. Uma colher rasa. Vou colocar água. E misturar para dissolver bem. Então, agora que eu já dissolvi direitinho. Coloquei as luvas. Eu vou pegar a seda. E vou colocar aqui dentro. E vou deixar de molho por uns... 10 minutos. Eu vou tirar os tecidos aqui do mordente. Tem que torcer bem. O máximo que você conseguir. Depois, essa água ainda dá para usar para mais tecido. Se você quiser fazer mais impressão botânica, dá para aproveitar esse mordente ainda. Bom, então eu já estiquei os lenços aqui em cima da mesa. E aqui tem as folhas. As cascas de cebola. A Maria também está segurando algumas plantas. Que nós vamos usar. A Mimi está ali no cantinho. Está aparecendo também no vídeo. Então, vamos começar, Maria? Vamos começar. Estou com bastante folha aqui. Samambaia. Outras. Aqui tem bastante folha. E vamos começar a colocar essas folhas. A dispor essas folhas nos nossos lenços. Como se fosse um quadro para pintar. Bom. Nós vamos colocando essas folhas e tudo. E depois veremos como será o resultado. As vezes algumas folhas não pegam tanto como outras. Então, essas folhas, a gente tem que colocar esse lado da folha em contato com a seda, com o tecido. Para ele poder estampar direitinho. E aqui nós temos algumas folhas de... Essa folha de goiaba, goiabeira. E pé. Tem eucalipto também. Tem eucalipto também. Tem samambaia. A samambaia que nós trouxemos da casa da Clara. A Clara tem um jardim maravilhoso. Com muitas plantas, muitas árvores. É maravilhoso trabalhar lá, pegar, catar as plantinhas. Na verdade, foi ela mesma que nos deu muitas folhas e galhos. Então, esses lenços vão ser uma homenagem ao jardim da Clara. Olha, Maria. Esse também é do jardim da Clara. Olha que lindo esse. E olha a cor. Acho que vai dar um roxinho aí, né? Sim. É que vai dar um roxinho. Tem algumas plantas que eu nunca usei para impressão botânica. Mas só testando mesmo para saber, né? Então, a gente vai colocar algumas folhas aqui também. Vamos ver essa, por exemplo, que tem folhas bonitas e grandes. Essa é da Goiaba. Da Goiaba. Vamos ver como é que vai ficar. Aqui eu já coloquei uma, mas vou colocar mais. Olha, Maria. Essa folhinha aqui é do Cragiru. Ah, olha só que fofinha. Elas dão uma impressão muito bonita. Olha como já está ficando. Está bem cheia de folhas. É. Não precisamos economizar folhas. Estamos com bastante folhas. Então, vamos aproveitando. Né? E colocando. Pronto. Então, eu vou colocar bastante folhas. Sobretudo que a gente não sabe exatamente se todas vão pegar ou não. Então, sempre vai ficar muito bonito. Maria, o que você está fazendo agora? Estou colocando um pouco de açafrão. Não posso exagerar para não ficar amarelo demais. Olha essa floresta. Com muita folha. E esse é o açafrão em pó, né? Isso. E aí, casca de cebola. Que vai dar uns tons amarelos. E... Está ficando muito bonito, né? Está ficando muito bonito. Uma floresta. E o seu também. Está muito bonito. Bom, então, agora que a gente já espalhou as folhas, as cascas de cebola, açafrão, aqui. Então, vou colocar o plástico em cima. E agora, então, eu vou começar a enrolar. A gente precisa colocar esse plástico, porque senão o formato da folha não aparece direito. Porque começa a estampa rebater nas outras áreas e acaba que a gente não vai nem conseguir ver a estampa direito. Então, agora é só ir enrolando até o final. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente enrola, porque tem uns galinhos que podem furar a seda. Acontece mesmo. Então... Enrolamos. E estou fazendo o que eu chamaria de curativo. Na verdade, estou amarrado. Para ficar um pouco mais... Para que a impressão fique melhor. Eu deixei um pouco frouxo, porque tinha uns galhos que ameaçavam furar a seda. Aí ficou um pouco frouxo. E agora estou amarrando assim. Então, eu esquentei a água nessa panela. Uma panela a vapor. Então, agora a Maria vai colocar os lenços enrolados aqui. Primeiro lenço. Esse é o da Alice. Um pouco mais fino do que o meu. O meu é que eu enchi de folhas e tudo, né? Então, ele vai aqui. E agora a gente vai deixar uma hora, pelo menos uma hora aqui dentro. Talvez uma hora e meia. No vapor. E agora, enquanto isso, a gente vai tomar café. E agora... Hora do leixinho. Hora do leixinho, com sanduichinho, bolinho. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Olha o que eu ganhei da Clara. Lindíssimo, né? Essa japonesinha. Lindíssimo. Um prato de vidro pintado à mão. E é todo feito à mão. Desde o desenho até a moldagem. Olha esse prato. Um passarinho para vocês ficarem com invejinha. Lindíssimo. E aqui, esse prato para colocar os guardanapos. Por exemplo. Tem várias utilidades. Tudo feito pela Clara. Clara Marinho. O nome inteiro dela. Então, agora a gente vai tomar o lanchinho. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Lanchinho bem merecido. Agora, depois que se passaram já uma hora e meia. Eu vou abrir. E vou tirar. Você me ajuda, Maria? Claro. Você tem uma... Vou tirar e vou colocar aqui na bacia. E a gente vai levar para desembrulhar. Vamos começar a desenrolar. Está muito quente porque acabou de sair da vaporização. Ainda tem vapor saindo quase. Eu embrulhei muito. Eu também acabei embrulhando bastante. Então, agora veio a hora de desenrolar e de descobrir o lenço. Olha só. Olha quanta folha. Nossa. Tem um cheiro gostoso. Cheiro de assartran, de folhas e eucaliptos. Olha aqui esse... É que depois de seco e de passado vai dar para ver realmente bem como ficou. Mas dá para ver que algumas dessas... Dessas folhas deixou uma cor. Aquela que a gente... Que a Clara nos deu. Essa aqui, não é? Como chamava essa? Não sei. Tem aqui o crajiu. Esse é o crajiu. Aqui esse também. Parece folha de goiaba. O açafrão é fácil de reconhecer pelo anarelo. Dá para ver que tem uma folha de goiaba. Sim. Tem folhas de samambaia. Que não estão muito... Vendo direito, mas... É que às vezes é só depois de passar que a gente consegue enxergar. Sim. E a gente vai tirando as folhas, né? Para poder ver a obra. Olha. Essas folhas... Que são até... Ainda legais de... Cheirar. Isso tem um cheiro delicioso. Deve ser eucalipto. Será? Dessa cor? Acho que não. Ah, é o crajiu. É o crajiu, justamente. Estou bem paciente para ver como vai ficar uma vez seco e passado. Vou tentar mostrar de perto o meu. Folha de eucalipto. Aqui foi uma folha de eucalipto. Esse também. Esse é o crajiu. Aqui tem a folha do ipê. Da goiaba, goiabeira. Ai, que bonita! Essa folha aqui da goiabeira parece um pouco melhor. É que agora ainda falta passar, né? Para poder enxergar melhor. E agora está muito molhado. É. Então, agora é a melhor hora. Hora de mostrar o lenço pronto. Que bonito, Alice. Aqui tem o crajiu, o ipê. Lindo. Acho que deu para ver bem, né? Muito lindo. E o seu, Marina? Agora o meu. Né? Olhem. Também ficou bonito, né? Aparece a salmão baia. As plantas que a Clara deu para a gente. Ficou bem bonito. Estou satisfeita do resultado. Que bom que deu certo. Que bom, né? Que bom, já temos o lenço pronto para colocar. Bom, espero que vocês tenham gostado desse ecoprint ou impressão botânica, como quiser. E se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. E se você quiser também, se inscreva no canal da Maria, que ela tem um canal, vocês sabiam? Meu canal é Maria Maller Abdun Artista. Obrigada. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.